Música Bom dia meu povo, mais um dia gostoso no recanto e hoje nós vamos levar vocês para fazer uma caminhadinha com a gente e depois da caminhada nós vamos estar fazendo tem gente que fala mentira, tem gente que fala pele de sapo daqui não tem ninguém mentiroso não o marido vai ter que me ajudar porque como tem que esticar muito fininho gente e fritando né e fritando né, então ele vai me dar uma mãozinha e eu vou pegar aqui ó, o meu pauzinho de sempre quem já foi caminhar com a gente sabe isso é para tocar cachorro né sei lá se é um cachorro bravo ou um boi costuma ter, gente olha aqui que linda que está a minha como é que é o nome disso? não me pergunte que eu esqueço tudo, não sei olha aqui vai abrir mais um monte mais duas embaixo já me falaram, mas são tantas flores que eu esqueço isso aqui que nós pegamos lá quando fomos em cachoeira né aham perto de onde é que tem uma serraria de marme aqui você viu que um bichinho comeu tudo a folha do antúrio? olha aqui foi numa só olha, ele comeu a flor também olha só nesse aqui não você lembra, esses pés demorou em desenvolver aham, foram anos né agora está bonitinho, graças a Deus mais um seco bora lá então Marito isso olha aqui a rolinha, olha aí como é que ela chama rolinha fogo? não sei o meu nome mas já tentaram tirar um monte de filhote e conseguiu um já está grandão é um casalzinho né, estão sempre por aqui eu estou achando que estão querendo fazer nem de novo eles fizeram no pé de manga ali ó, nasceu um filhote colocaram de novo aí já não, está mansinho gente, existe a banana nanica tem a nanica, mas é, tem umas que é grande agora essa aqui é naniquinha mesmo, essa é original naniquinha é pequenininha agora para você ter uma ideia bota aqui ó, verde a mim é um caixinho baixinho meu pé está meio fraco porque aqui é um lugar meio a terra não é muito lá estercada porque está num lugar meio acidentado eu coloquei uma escorazinha aqui ó agora vamos nós dar uns passinhos para baixo umas caminhadinhas aqui, nossa que lindo que está aqui ó acho que é buganvilha né, que o pessoal fala aqui no padrão isso aqui é a minha cunhada, a vizinha aqui do lado ela plantou e nós estamos usufruindo aqui ó e saiu para cá ó olha que bonito, precisa de um padrão de energia aqui ó e tem umas três abóboras aqui a pena que o vizinho mora perto senão ela tinha roubado o vizinho uma lá em cima tem uma ali, tem outra aqui em baixinho aqui ó uma baixinha aqui ó nossa vida aqui outro aqui olha aqui o vizinho não gosta de abóbora não cadê aqui? aqui ó aqui? olha só olha aqui outro olha se der para cima hein o vizinho gosta de carne menina achei uma jóia aqui na estrada ó gente olha como está de manguinha já esse pé de manga está dando manga você viu já você desce chuchu olha mais um pé de manga aqui ó esse aqui já está começando a madurar olha o tarobau do vizinho aqui ó na beira da estrada já plantou um pé de pepino ali ó está cheio de flor em cima a gente vou mostrar a vocês aqui uma coisa se vingar tudo o pé de tangerina ela é mestiça com a pocã está branca é de baixo mas aqui pelo lado de cima olha como que está dá para ver que ela está está loirinha ficou loirinha tanta tanta flor já está branco é muita flor gente gente o de batata do vizinho olha lá ó olha lá está molhando lá ó para depois dar batata para nós olha vizinho vai lá que agora tem vizinho tem uma porcentagem dessa batata tem outro dia eu parei com a Kate falei Kate ó da outra vez foi sacanagem né nós brincamos mas na hora que eu começar a arrancar as batatas agora vai ser igual a pedra eu desci tem poucos dias né que nós fizemos filmamos aqui ó estava tinha terra aqui faltando espaço ainda olha como é que fechou tudo você vai dar batata de tonelada aí ó eu acho que nós vamos ter que alugar o que? para poder carregar elas? carreta 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 e o muque um carro muque para botar as batatas em cima muque ó nós vamos mostrar esse trem hein agora não sei se é para levar batata ou nossa língua né depois nós vamos ver o que nós vamos alugar né o que que nós vamos alugar? se é para carregar a língua ou se é para carregar a batata? eu não sei não você está com as cintas de abóbora vizinho você viu? cada abóbora estava você falando pena que o vizinho mora aqui perto senão eu ia roubar um ó viu? se o vizinho não está perto você tinha lançado já roubado mas é que não tem nada disso não aqui cada um respeita né é eu não sei quem é que falou comigo falou você viu ah o Osvaldo você viu essas abóboras aqui falei eu estou aguardando aqui em cima para elas crescerem em baixo hahaha é isso ai falou vizinho vamos até dar uma esticada nas pernas vai fazer uma esticadinha nos ossos esticar o esqueleto até ali em baixo é o mesmo gente que é meu carnavial aqui eu estava pensando em vender um mucá de cana vender para a usina de açúcar vender para a usina de açúcar açúcar olha é trucana caiana é a cara da canona aqui na beirinha da estrada ninguém mexe cada um respeita cada um respeita cada um respeita a divisa aqui ninguém mexe não se alguém precisa eles até falam posso tirar uma cana para chupar? pode e lá vai a mulher lá em baixo gente aqui tem um pé de manga espada que não tem espaço para ter mais olha só tá linda né não demora até a manga essa manga é deliciosa manga docinha mesmo espada mais gostosa essa manga aqui ó cai tudo na rua na estrada ó tá vendo? aperta aí ó pega tudo com a mão ali do barranco a mulher para descer ela vai bem mas na volta na volta ela já começa ai 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 uiu uiu ui aqui gente que bonitinho no meio da estrada ó não não tá no meio não tá na beirada eu conheço isso aqui como Maria sem vergonha Mas não é moça velha não? Não, essa é a Maria sem vergonha, porque ela diz que o nome dela é esse porque dá em qualquer lugar. É, só xará aí ó. Tudo eles tem que envolver a Maria no meio. Nunca vi tanta Maria, biscoito Maria, tudo tem Maria. Gente, isso aqui antigamente era um colégio, uma escola. Na roça todo lugarzinho tinha uma escolazinha. Hoje reuniram os alunos, os ônibus, os carros passam recolhendo as crianças e levam tudo para um lugar só. Igual daqui, o pessoal sai daqui e andam uns oito quilômetros para ir no colégio. Só que tem os ônibus que recolhem as crianças, os ônibus escolares. Leva tudo para um colégio só. Aí gente, lá atrás tinha Maria sem vergonha, agora aqui é a língua da minha sogra. Acho que isso aqui é uma planta bonita. Olha o que que ele é. É planta de floricultura. Isso aqui é da dona Hilda. É, isso aqui é da nossa amiga Hilda, gente. Nossa, ela achou um pé de colônia, um capadar de plantagem. Olha. 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 Olha, gente, mais belezuras da beira da estrada. Olha que gracinha. Olha. florzinha branquinha. Só que a Hilda é caprichosa, ela planta na beira da estrada. Olha que linda. Estou roubando aqui. Olha o bonito. Fiquei bonito. Você já é bonita sem rosa. Com uma rosa dessa eu te plantar. Estou até com ciúme de levar você para caminhar. Estou quase voltando já. para te prender no quarto. É mamão maduro na beira da estrada. Diz que goiaba na beira da estrada está podre e está bichado aqui. O mamão está bom. O mamão está bom. Tem uma flor diferente aqui. Olha aquela florzinha que eu mostrei lá atrás. Foi ela que plantou mesmo. É bonitinha, olha. Ela está dando. Soltou uma florzinha na ponta aqui. Dona Hilda. Tudo bom? Tudo bem. Vamos vir aí, Hilda. Como sempre, Hilda. Tem que fazer. Fazer alguma coisa. Que se parar em ferrujo. Olha lá, gente. Eu peguei mudinha. Daquela bugãozinha vermelha dela lá. Plantei lá em casa. Tem pé da cerca e tem aquele pezinho. Olha aquele lindo. Tem dois pés. Ah, é aí a pitaia dela. Olha que lindo. Não, estou falando a flor de baixo. Ah, é lírio. Aquilo lá é um lírio. É um lírio e um colírio para o olho também. Comecei a olhar uma coisa linda. Olha aqui a norinha também. É. E lá em casa está cheio. Está cheio aí. Olha, gente. Só que quando ela está assim, ela ainda é bem azedinha. Deixa eu ver. Como ela está escura ainda. Talvez até doce. É bom mesmo quando ela está escura. Pretinha. Só que quando ela está pretinha, aí ela está bem. Deixa eu mostrar um negócio aqui. O pessoal usa muito para colocar em bebida. Na cachaça. Dizem que até remédio na tal da cerejeira. Onde aí é? Esse aqui é. Como é que chama? Cerejeira. Cerejeira. É. O pessoal tira a casca só. Bom dia, seu Viturinho. Bom dia, seu Viturinho. É a cerejeira? Essa aqui, seu Viturinho? É. É, né? Que grandona aí. Que grandona aí. Que grandona. Que grandona. Que grandona de casca brota. É? Que grandona de casca brota? Não, tá. É um gai daqui. Tá um gai. Isso aí cheira muito. Tem uma bonita ela fora. Esse aqui é um pé de romã. Dizem que é bom para fazer. Fazer gargarejo. Tá até com uma florzinha aqui, ó. É novinho. Mas tá soltando a florzinha. A mulher botou um 110, 120 e vai embora, ó. Ê, trença. Tem uma montanha grande também. Não é que tem a cruz que a gente mostra, não. Tem um homem deitado. Que o pessoal fala. Pra baixo. Aqui, ó. Vai descendo. Uma lavoura de café aqui, ó. Gente, aqui tem um pé de bunga agulha. Bunga agulha. Não sei. Trepadeira. Olha que coisa linda. Olha que cor. Olha no barranco. Isso aqui gosta de terra seca mesmo. Tá indo um barrancão, ó. A máquina, quando mexeu, que cortou uns pés dele. Mas mesmo assim, brotou. Olha que flor linda. Cultura, ó. Tem um caixão de coco aqui, ó. Na beirinha da estrada. Quem gosta disso aqui é minha filha, a Kate. Ela morre por isso aqui, ó. Gosta de água de coco. Ó. Aí, moleque. Isso aí dá pra você tirar, ó. Olha a manga, gente. Não precisa esticar o braço muito, não. Olha, olha. Olha aqui no chão. Mostra o pessoal no chão. Acho que quebrou galho. Olha aqui. Olha, gente. Verde que caiu no chão. Olha só. Que pena, né? Igual teve um ano lá na minha fazenda também. Quebrou um galho. Só tem manga aqui. Já tem manga aqui. Pronto, mãe. Você não vai passar a vontade pra manga, não. É muita manga, gente. Isso é uma fartura, olha. Gente, aqui é a cachoeirinha que nós já mostramos várias vezes. Só que tá precisando de chuva. Tem chovido até bem, mas não é chuva de encher rio. Eu vou só demoler a terra. Mas hoje parece a previsão. Nossa região aqui. De muita chuva à tarde. Tomara que chova. Dá uma enchida nesse rio, gente. Tá precisando de água. Tá desse jeito aqui, ó. Tem pouca água. Tem pouca água. Mas se Deus quiser, vai chover. Gente, já vai a mil. Lá embaixo, olha lá. Não deixa a peteca cair, não. Aqui, gente. Olha que lindo. Isso aqui é pariparoba. Ou tem gente que conhece como pata de vaca. Pata de vaca? Aham. Isso dá um chá maravilhoso. É anti-inflamatório. É bom pros rins. Olha tudo. Aqui é a parte mais bonita, olha. É tipo uma matinha. É a parte mais bonita da nossa caminhada. Mas quando chega aqui, a gente volta. Porque ali na frente, né, marido? Nossa, pessoal. É muita descida. Tem uma baixada até ali. Nossa, é delícia que você descer. Pra guardar curva. Gente, olha aquele pé de banana. Tava uma mudinha, pequenininha, todo dia. Olha o tamanho dele, ó. Vai dar um caixão grande. Eu acho uma delícia a frescura aqui, olha. Essa frescura da matinha. Ah, eu vim caminhar sem você ontem. E tinha jacu. Estava cheio de jacu aqui. Aqui, ó. A capoeirinha aqui, ó. Tem muito jacu. Eles estão comendo. Às vezes tem goiaba. Frutas aqui. Ah, eu tô falando no pé de banana, já tem até cacho ali. Gente, tem pouco tempo que a máquina passou. Tem cacho? Ali. Esse vai dar. Vai ver o cacho aqui. Olha lá, ó. Olha só que pé de banana. Maçã ou prata, não sei. A máquina limpou uma época, esse tempo atrás aqui, já arrancou o pé. Mas ainda eu fiz um achado. Achado? O que você achou aí? Aqui. Nossa, olha ali. Chuchu família. Tá aguentando? Isso aqui, gente, a gente pega porque fica aqui no meio da estrada, tá? Vira o outro lado. Jogar, tá sujo. Fica jogado. Ó. Tá sujo. Olha o chão, sujou. Mas a gente lava e ele tá perfeitinho. Enquanto o nosso tá novinho, vamos comer nesse aqui, ó. Isso aqui cai aqui na estrada e ninguém pega. Tinha mais, se quisermos caminhar, tinha mais um aqui, ó. Não sei se alguém pegou. Aí mostra o pessoal descido ali que agora nós vamos voltar. Gente, virando ali, ó. É muito descida. Dá uns dois quilômetros descida. Desce bem. Na hora de descer, tudo santo ajuda. Na hora de subir, o bicho pega. Agora que nós vamos voltar. Ah, deixa eu comprar um papel aqui. Vem cá. Ah, pode. Papel toalha. Olha aqui, gente. Eu vou comprar uma folha de joinal aqui. Se for no mercado aí, tem que ter embalagem. Tá muito. Bora lá. O seu almoço tá garantido. Aqui, gente, ó. Quem lembra disso? Quem já comeu isso? Você já comeu muito. Esse aqui eu não vou comer porque já tá aberto. Mas quando ele tá fechadinho, serve pra gente comer, ó. Esse passarinho que gosta. Tem um gaturama. Gaturama, gaturama, não sei. Esse é o melão de São Caetano. Tem um monte ali embaixo. Tem mais, ó. Olha lá embaixo. E vocês sabiam, gente, que esse aqui é uma coisa excelente pra se fazer o ninho da galinha? Pra não dar piolho, né? Isso. Evita de dar piolho. O cheiro dele... Isso aí... Não deixa dar piolho no galinha. E tem outra árvore também que você põe a folha. Aqui, ó. Por isso que nós falamos que tinha jacufra. Sempre tem frutinha ali, ó. Olha isso, frutinha. Isso aqui eu acho que é a tal da erva Santa Maria. Que fazia chá antigamente. Pra verme. Cheio de frutinha. Cheio de frutinha. Aqui mais, ó. Isso aqui que gosta é a jureti. A jureti gosta disso aí. Você gosta mesmo é desse aqui, né? Fazer chá. Isso é um santo remédio também. É, gente. Isso aqui é o macaé. É o macaé. O macaé. O macaé quando você tá com mal estado. Tipo o boldo, né? Ele vem quase... Enxaqueca. Faz quase o mesmo efeito do boldo. E ele amarga. Mas você sabia que se colocar uma pitadinha de sal no chá, ele perde o amargo. Tem rei que arranca com raiz de tudo e ferve. Até com raiz. Até com raiz. E tem gente que não usa botar na cachaça. Imagina. Tira as folhinhas e joga na cachaça. Pra tomar uma pinga. Dizem que é muito bom. Então vamos subir o morro. Aqui, gente. Eu sei que muita gente conhece já isso aqui, ó. Isso é a mamona, ó. Tal da mamona. Isso aqui dá óleo. Dá combustível. Isso é combustível. É. E também é... As pessoas mais antigas usavam muito isso aqui pra fazer remédio. Pra passar no gado. Pra evitar berne. Eles apuram aqui até fazer um óleo. E passava no lombo do gado. É um ferimento. É um ferimento nos animais. Um corte de arame. Não deixava dar bem. Era muito bom. Olha aí, ó. Hoje ninguém mais faz. Ninguém cultiva mais. Industrializa isso aqui. Nem pra fazer. O pessoal fazia pra ter em casa um litro disso aí. Pra uso. Até pra beber. Isso é bom. Tipo um xarope, né? Laxante. Laxante, quer dizer. Um laxante pra tomar. Isso é uma beleza. Gente, isso aqui é um pé de mexerica. Caipira mesmo. Aquela catinga. Um cheiro forte. Mas essa é a cara gostosa. Carregada de flor também. Flor pra caramba. Olha aí. Gente, eu sou apaixonado. Olha que lindo. Meu bairro me encolhe. Olha. Gente, aqui nós estamos de volta na caminhada. Chegando no recanto. Deixa eu dar uma mostrada no rio. A gente tá com pouca água. Mas a previsão hoje é chuva. Vamos ver. Olha aí, ó. Aqui tá bem. Tem água ainda à vontade. Mas não é igual ao normal, não. Olá, Mar поним stratégia. Vamos ver aqui. Falta vocês né? E vocês não vêm aqui. Te vemos aqui. E a grandeza é anehmença lent according to me. Aqui gente, chegando no recanto, de cara já vê serviço ali ó, catar folha, onde tá de eu varri, onde tá de eu varri, folha aqui ó, depois assim tem que recorrer isso aqui ó, e jogar na lavoura, joga pra baixo, não queima nem joga fora, isso aqui vai virar esteiro, só que eu varri, olha a folha que já caiu de novo, aí o veículo tá aí aguardando o carregamento, tá cheio de folha no chão, tem que tornar, passar o rastelinho, ele tá até aqui esperando aqui ó, aqui ó, vou catar essas folhas de novo, aqui ó, valeu a pena, mulher toda feliz com chuchu, com chuchu, daquele dia vai ter chuchu aqui pra, se Deus quiser, vai ter muito chuchu pra nós comer aqui a montar, chuchu cozido, tem a minha filha, a Kate que gosta de chuchu cozido na água, um pouquinho de sal, jogar o jornal fora agora, dá quase um quilo não dá não, olha só, pesado, agora já vão subir, gente já mostramos 300 vezes, vou mostrar pra interar as 400, a flor gente olha só, nossa lindeza, aproveitar porque a flor dela é uma vez por ano, já duas deu, já até cortou embaixo ali ó, eu cortei ontem, a Leana que atirou, cortou o talinho que a outra já tinha, tava murchando, tem mais duas aqui, e depois vai ter mais, o outro lá que tá mais novinho, ele não, não botou a flor, a minha florzinha ainda tá aqui? Você esqueceu da flor na outra? Eu esqueci! Gente, vamos aos abraços, botar o joinha, vamos lá, Simone Coutinho, Catalão no Goiás, um abraço, Alexandre Luiz, a esposa e o filho Cauê, Jacarepaguá no Rio de Janeiro, e os tios de sua esposa, que são do bairro Esplanada, em Castelo, Espírito Santo. Um abraço! Esses estão bem pertinho da gente aqui, é só um bairro da nossa cidade, né Castelo? É pertinho, a gente mora lá. Pra Jane Queico, Vale do Ribeira, Registro, São Paulo. Pra Jaci Lima, São José dos Campos, em São Paulo. Pra Creuza Oliveira, Salvador, na Bahia. Um abraço! Pra Sidney, Si, 74 anos, mãe de três filhos e cinco netos. Praia Grande, em São Paulo. Pra Rita Firmino e Esposo, Sertãozinho, em São Paulo. Pra Terezinha Alves dos Anjos e as suas netas gêmeas. Vizinha São Geraldo, tinha um monte de usina. Sertãozinho, você já foi, já. Vamos carregar saco, bag, pra usina de Campos. Sertãozinho é a Rita Firmino que mora, tá? Ela é lá perto de Ribeirão Preto. Carreguei muito açúcar em Santa Elisa, aí, ó. Ela deve conhecer. Então tá. Usina Santa Elisa. Então vamos reforçar o abraço pra Terezinha Alves dos Anjos e as suas netas gêmeas. Usina São Geraldo, tinha um monte de usina, hein? Cambuci, no Rio de Janeiro. Anésia Fava, Franca, em São Paulo. Pra Edileide Silva e o filho Matheus, que fez aniversário no mês de setembro. A Lagoinha, no Pernambuco. Abraço. Abraço, Matheus. Que Papai do Céu te proteja sempre, querido. Pra Claudete Maria, Drula, vale. Curitiba, no Paraná. Pra Regi, Maria Eva Canteiro dos Santos. BH, Minas Gerais. Um abraço. Vai um abraço também, gente. Pra Marisa Voguitli. Se eu errei, me perdoa, querida. Na Suíça. Pra Zélia Sobral e a filha Rose Mari Pruno. Diretora escolar em Cajati, São Paulo. Um abraço. Um abraço, querida. E obrigado pela audiência aí. Pra Rita, que vive em Barcelona, na Espanha, há 15 anos. Um abraço. E mais uns aqui, que é pra Giselda Scott, Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro. Um abraço pra Nilzete Cunha. Ela pergunta pro Romildo, como um bom caminhoneiro que é, o que é bom para limpar chuva ácida do vidro do carro. Ela é de Ipatinga, em Minas Gerais. Chuva ácida é aquela primeira chuva que cai, né? Gente, a gente pessoal na época usava até pasta de dente. Diz que era muito bom pra tirar aquele, tipo uma gordura de estrada mesmo, de fumaça de caminhão, pasta de dente. E eu lembro que quando eu ia com você, começava a chover, ele pedia pra mim botar o braço por fora. Eu tinha um detergente. Isso. E por fora assim eu jogava pra limpar. Aí o limpador ligado. Fica tipo encebado, né? Nas primeiras chuvas até limpar. E limpa bem, né? O detergente é bom. O detergente. Mas também pasta de dente é bom. Deve servir pra isso também. O meu pessoal usava. Se acaso o limpador não tivesse funcionando, você lavar com pasta de dente. Porque a água batia, escorria. Ficava sempre, sempre você tinha uma visão boa. E no caso, quando a pasta vai ter que passar parado, né? E o detergente, mesmo com o carro andando, você espirra um pouquinho assim. Me liga, tá bom? Espero que tenha satisfazido a sua pergunta aí, tá, Neuzete? Agora um abraço pra Júciele Ramos. Pergunta por que não tem um galo no galinheiro? Para ser o namorado da Joana. Você não gosta de galo? Do cantar do galo? Gosto, gente. Gosto muito do cantar do galo. Já pensei várias vezes em colocar um galo lá. Mas eu não coloquei ainda pelo seguinte. O galo só é necessário no galinheiro se for pra galar os ovos. Pra nascer pintinho. Tirar a ninhada, né? Então como a gente não quer tirar a ninhada aqui, a gente prefere comprar o pintinho. Então a gente tá deixando... É mais barato. Só as galinhas, porque o galo, ele judia muito da galinha. E pra cantar de manhã, eu já tenho um galo aqui, ó. Viu, Júciele? Não faz mal do galo aqui. Gente, eu imito várias coisas. Essa semana mesmo eu desci pra pagar umas contas lá na rua. E parei no borracheiro pra calibrar o pneu da minha motoca. Aí ele gosta que eu lato igual cachorro e porco. Porque do lado tem um cachorro, na mesma hora o cachorro lá responde e vem no portão. Vou te levar ao Faustão qualquer dia desses, assim, me tá. Muitos porquinhos, já acostumou, já. Inclusive, deixa eu fazer um comentário. Quando eu viajava, São Paulo, no Poço Presidente, tinha um cearense, que era o dono do restaurante lá. Chegava lá, ele mandava eu latir de cachorro. Aí ele falou, mostrei lá, e finge pra ninguém ver, pra se procurar onde tá o cachorro. Na época eu gostava de tomar uma cervejinha, não existia bafondo e tal. Então eu tomava uma cervejinha. Aí ele falou, pode dar uma latirinha que a cerveja é com a minha conta. Eu ganhava cerveja, troco da latirinha. E como é que você latirinha? Mas ele tapava a boca, gente. Aí um dia, tinha dois cachorros deitados no chão e um cara começou a implicar com o outro. Que latirinha foi aquele branco ali? Não, foi o preto. Não, foi no Poço, no Poço Amaral. No Poço Amaral, em Guaratim da Pinda Manhagapa. Tá bom, gente, vamos continuar os abraços. Guaratim da Pinda Manhagapa. Vamos deixar de palhaçada. Agora vai um abraço pra Alexandra e o esposo e a filha Roberta, no Rio de Janeiro. Eles pedem orações. Gente, vou falar pra vocês. Tem uma noite, quando eu vou dormir, que eu faço a minha oração, que eu esqueça de pedir pelos nossos inscritos. Porque se a gente tem um canal, se a gente tá indo, né? Eu peço a Deus por todos. Inclusive, outro dia, a moça lá do Japão pediu que a gente também rezasse por ela, porque ia passar um tufão por lá e ela tava muito desesperada. Eu rezei. A Marta sabe, né? Marta, foi ela que pediu. Depois ela mandou, né? Que passou já. E ela deu o recado que, graças a Deus, não houve muitos danos, tá bom? Pode deixar, Alexandra, a gente não vai esquecer de você, do seu esposo e nem da sua filha Roberta, tá bom? Porque lá, a gente vai rezar assim. A gente vê na televisão que lá passa o trem fez lá, né? Aqui, graças a Deus, nós não temos... É, mas esse casal que tá pedindo, são do Rio de Janeiro. Ah, tão pedindo pra eles lá. É, a gente rezou também pela Marta, que vive no Japão. Esse aqui é um casal agora do Rio de Janeiro. O nosso Brasil, gente, é um país, graças a Deus, abençoado mesmo. Pra Ana Lúcia Lúcia, fez aniversário no dia 30 de setembro. Feliz aniversário atrasado, mas vai com amor, querida, que Deus te proteja sempre. Alô, feliz aniversário. Pra Renata Pires, o pai Carlos, a mãe Meire, o irmão Renan, Cesário Lange e São Paulo. Abraço. Pra Lau Vieira, que fez aniversário no dia 15 de setembro. Abraço, Lau. Feliz aniversário atrasado. Feliz aniversário. Mas é com muito amor, hein? Fica firme aí na sua padaria. Pra Mariane Ripple. Acho que é Ripple. Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Abraço. Pra Luísa Guimarães, no Rio das Ostras, no Rio de Janeiro. Pra Viviane Santos e Roberto. São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Pra Lena Ilza Andrade. E o sobrinho de três anos que ama você. Ele é o Tyler. Ah, meu Deus. Que gracinho. Com três anos. Beijo, meu querido. Que Papai do Céu te proteja muito. A vovó Maria e o vovô amam a criança. E nós vamos rezar pra Papai do Céu te proteger sempre. Tá, querido? Falou, amigão. Tudo de bom aí. Três aninhos e gosta da gente. Vê? Coisa linda. Pra Zélia Sobral e as filhas. Noelia, Rosemary e Rosângela. Pra Sueli Nascimento e para Ana Santana. Abraço. Esses foram os abraços de hoje. Quem não foi hoje, vai da próxima vez. Um abraço. Tchau, tchau, gente. Valeu, hein. Fiquem todos com Deus. Beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.